Eu sempre trombo Isaías em festas, assim. Você é uma pessoa que gosta de festa, né? Eu gosto de festa. Eu não gostava, acredita? Não gostava? Não gostava. Você não era uma pessoa muito social. Não. Você começou a aparecer em festas agora, por quê? Conheci o Rangel, aí eu... Aí destravou... Mas por que você não curtia em festa? Socializar, beber... Não, eu não gosto de balada, por exemplo. Não gosta ainda? Você gosta de social? É, lugar aberto, na casa dos outros, sentar no bar. Entendi. Sertanejo, pagode. Aí eu falo, já vou no pagode, ele quase dá um soco. Ele não gosta de pagode, ele não gosta. Aí ele fala, não vou. Aí eu tô acostumando aí. Mas eu não gostava muito não. Mas começou a gostar em casa? Ano passado. É, aí já começou na farofa, começou bem, né? É, aí a gente ia na farofa, aí... Causou, né? Eu tava falando... Mas a farofa é o tipo de festa, porque é aberto. Não era num lugar fechado. É o teto, né? Que muda tudo. É o teto, a gente pensa, porra. Rapaz, eu tava lá, eu vi umas coisas no Instagram, as aresas, aí eu falei, mas... Aí eu comecei a olhar, falei, acho que é ele, comecei a observar um pouco mais, sabe? Tipo, uma coisa do Globo Repórter. Tipo, vamos observar como se... Rapaz, beijou, né? Beijei. Não, não fui com a galera, né? Não? Foi três pessoas só, ué. É, aí a Viih Tube que valei combo 100. É, eu beijei a Viih Tube, eu beijei 30 dólares. Aí você multiplica ali a conta. Não, mas não fale de Viih Tube agora, que ela está namorando. Ela oficializou? Oficializou com o Lieser, né? Mas a Viih Tube tava só ficando. Não, namorantíssima. Tá, tava em Noronha com a gente lá, me casalzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.